Aqui o nosso vereador surfistinha aqui? Não, surfistinha não. Surfistinha não, só surfista. Surfista. Isso. E aí, mas é bom na prancha também ou é bom só na Câmara? Na verdade eu sou melhor na Câmara, na prancha é só o apelido mesmo. Legal. E como você vê esse novo momento da cidade, o novo prefeito, como que estão as coisas? Então, a gente vê o prefeito trabalhando muito, os vereadores também trabalhando muito. A gente espera que a cidade realmente seja reconstruída e dê dignidade ao nosso cidadão que merece muito. Uma meta importante no seu trabalho, o que você almeja para a cidade? Qual que é a sua base? O que você, além de atender, é claro, vários segmentos, o forte para você? Então, a gente luta muito pela área da saúde, que a gente considera que é o principal. Sem saúde ninguém faz nada. E no demais eu levanto muito a bandeira do esporte, que é uma coisa que eu gosto muito. Tanto é que eu tenho um projeto que trabalha muito com as crianças, com balé, futebol, jiu-jitsu, muay thai, vôlei, enfim, uma série de coisas. Porque o esporte não é só o esporte. Ele forma um cidadão, ele forma uma criança, ele dá disciplina. Então, é uma bandeira que eu levanto também. Parabéns, Zé. Isso acho que o esporte ensina a ganhar e perder, né? Eu acho que isso é importante porque o esporte não vive de vencedores. Aquele que perde e volta a disputar, esse é um campeão sempre querendo o futuro, sempre querendo o melhor. Além de ensinar a ganhar e a perder, o esporte ensina o respeito, a ter disciplina, a ter meta, a respeitar os pais, respeitar o seu próximo. E isso é o mais importante. Isso vai formando o caráter e é isso que a gente precisa para os nossos jovens. Está de parabéns com o seu trabalho. Obrigado, obrigado e sucesso para vocês também. Muito obrigado. Agora aquela despedida do Nelsinho, aquele até mais, né? Nelsinho, você é nosso parceiro. Até mais e espero um novo convite para participar lá no programa ao vivo, beleza? Ok, a gente vai ser entrevistado. Com certeza. Um abraço.